O nome dele é... Bom, ele é... O meu monstro é... Ele é uma bola. Ele é um sapo. Ele é um alienígena. Ele é uma bolinha azul. Amarelo. Verde. Malvado. Geneticamente alterado. Malvado, mais ou menos malvado. Tem uma língua muito comprida. Dois olhos imensos. Seis olhos. De dar muito medo. E ele vive... Uma nave. Ele veio do espaço. Ele não gosta de adolescente. Ele veio da minha imaginação. Quando ele olha as pessoas. Ele chega perto, agarra. Um monte de serra. O plano dele é a fé que o meu câncer vai sair. Eu tinha um amigo chamado Caio, mas ele já morreu, coitado. Aí se chama Caio, o monstro mais legal do mundo. E voltou a ter o ânimo de ajudar as pessoas, porque ele começou a acreditar que, da mesma jeito que ele ajuda os outros, quando ele precisar, as pessoas também vão ajudar ele. Caio. Caio. Pai. Pai. Cadê. Caio. O que é isso?